Música Aqui é Avenida Paraty, no bairro Santa Rita 2 do Obracuí, o vereador Elinho com vários reclames, entre eles um, vocês podem ver aqui um valão, né, e a creche é logo aqui. Elinho, queria que você contasse pra gente um reclame da população em relação a um terreno abandonado e esses itens que eu falei. Olha, na verdade, primeiro parabenizar a presidente da associação, a Dagmar, preocupada com o bairro onde mora, o Elivelto também, que é um morador aqui da Santa Rita 2. Então, isso que é importante, a comunidade está unida, querendo o que? Qualidade de vida, porque eles pagam seus impostos e o que eles querem do poder público é o que? Qualidade de vida. Não dá pra eles conviverem que hoje existe uma campanha mundial contra zika vírus, chikungunha e o mosquito da dengue. Mas, infelizmente, o que está acontecendo aqui na Santa Rita do Obracuí é o que está acontecendo em toda a Angra dos Ex. Criadoro de mosquito, do lado da creche, uma creche importante aqui para o bairro, né, e o esgoto também que vem da creche. Então, eu peço ao poder público, Secretaria de Obras, Serviço Público Regional aqui da Santa Rita 2, dar uma atenção a Dagmar, que é a presidente da associação, a vice-presidente da associação, ela me consertou aqui agora, o Erivelto, que é morador da Santa Rita, é um cara que se preocupa com a Santa Rita 2, é um cara que se preocupa com a região aqui do Obracuí. Então, nós estamos aqui apurando essa denúncia e levar ao poder público que venha e resolva esse problema. Dagmar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, desse reclame, e que aqui é a creche, quer dizer, uma situação muito complicada no bairro. É, eu sou da Guimar, da Santa Rita 2, da Amades, da Associação Amádica, que tem duas. E esse caso aqui já foi falado anteriormente, nós já trouxemos o poder público aqui, a regional, já vieram várias pessoas aqui pra olhar isso, mas nunca resolveram. Então, quer dizer, a gente tá no nosso extremo de pedir, e com essas doenças todas que tá por aí, esses mosquitos, né, que não tão dando trégua pra gente, a gente precisa de ajuda. E essa é uma oportunidade que a gente tá tendo, de pedir essa ajuda pra vir aqui e consertar, porque vocês vão ver na reportagem, vocês vão ver ali, que não é só uma latinha que tá cheia d'água, é esgoto que tá sendo jogado ali, é água fluvial também que está indo pra ali, e tem que ser tomada uma providência. Já falaram pra mim que não tem saída, né, é por isso que não fizeram, porque não tem saída, já foi feita documentação, mas infelizmente não foi tomada providência. Eu espero que agora, com isso tudo que tá acontecendo no município, no Brasil todo, né, venha tomar uma providência, porque não adianta a gente gritar depois. Como foi dito, aqui atrás é uma creche, tá? E eu acho que deveriam tomar mais cuidado com isso. Tem muitas crianças ali, muitas crianças que estudam ali, moram nessa rua. Não só as crianças, como os professores em geral. E nós precisamos de ajuda, e fica esse alerta aí. Por favor, ajude a gente a consertar isso aqui, porque tá muito perigoso, tá? Fique por dentro, sou Tatiana Mussi, para a TV Câmara. Fique por dentro, sou Tatiana Mussi, para a TV Câmara. Fique por dentro, sou Tatiana Mussi, para a TV Câmara.